Hoje é sexta-feira dia 10 de janeiro de 2014 Aqui é a AELU É uma sexta-feira criançada então, tá de férias Mas tem atividade aqui no clube A maior parte dessas crianças estudam aqui na AELU mesmo Depois vem aqui treinar, se divertir, brincar Aqui são todas as categorias Esse é o Kenny, que jogou pelo Gesebes Na Taça Brasil, arremessou Arremessador que fez sucesso lá na Taça Brasil Arremessador que fez sucesso lá na Taça Brasil Tem vários treinadores da Cuba, Venezuela Eles pagam as mensalidades do clube AELU, da escola E também para atividade É um clube muito rico aqui Bem organizado Manutenção Falando em manutenção, eles utilizam, aproveitam Adultos, pessoas com síndrome de Down E viram um trabalho remunerado E eles ajudam a fazer a limpeza Conservação aqui da AELU Da AELU Seu Kenny Olá, você é o campeão Aqui é a gaiola Mostrar um pouquinho o campo O campo onde acontecerão os jogos de softball O campo onde acontecerão os jogos de softball É aqui que vão acontecer os jogos Em dois campos E aqui é criançado se divertindo Hoje estava forrado de criança aqui Treinando, brincando Provavelmente vai ter até jogo de noite A vantagem aqui é que nunca choque Vem! 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 CORRE, 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 NISTANDA! CORRE, CORRE, CORRE! CORRE, CORRE! CORRE, CORRE! Obrigado.